Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. Olá, o Nossa Língua Portuguesa está no ar. 500 anos do descobrimento. O que não falta é comemoração. E o que não falta também é obra a respeito. Uma das obras cronistas do descobrimento vai ser discutida aqui hoje com os organizadores. Com os dois organizadores dessa obra, o Olivieri e o Villa. Não saia daí, eu volto já já. Língua Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua. Esse ano o Brasil está comemorando 500 anos do quê? 500 anos do Brasil, é. Do descobrimento, é. Ah, descobrimento, né. É, da data de aniversário, né. Do descobrimento. Ah, eu acho que de pobreza, de miséria. Comemoração do Brasil. Nem sei, viu. Resistimento. Descobrimento do Brasil, não. Esse ano o Brasil comemora 500 anos do quê? De invasão. De invasão de quem? Ah, de estrangeiro, imigrante. Quem que veio pra cá há 500 anos? Português, espanhol, holandês. Quem foi que descobriu esse país? Pedro Álvares Cabral. A história fala que foi Pedro Álvares Cabral, mas eu acho que foi os índios, né. Pedro Álvares Cabral. Nem sei, viu. Nem, 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 não. O Brasil? É o Pedro Álvares Cabral, né. Pedro Álvares Cabral, né. Pois é, o ditado é que as pessoas contam o milagre, mas não contam o santo. Aqui parece que aconteceu o contrário com o povo. O pessoal sabe mais quem é o pai da história, o Pedro Álvares Cabral, mas o que ele fez exatamente, as respostas aqui foram, né, um pouco diferentes. Eu estou aqui com os autores, os autores não, os organizadores do livro Cronistas do Descobrimento. Tenho aqui o Marco Antônio Vila, que é de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, fez história, fez sociologia na Universidade de São Paulo, né. É professor universitário lá da Federal de São Carlos. Isso. Não é isso? E tenho aqui o Antônio Carlos Olivieri, carioca, paulioca, né. É. Você nasceu no Rio e veio para São Paulo pequeno, não é isso? Com quatro anos. Com quatro aninhos. Escritor, jornalista, redator, repórter, tradutor e, ou seja, como bom brasileiro precisa dar um duro danado para que... Principalmente na área cultural. Pois é, na área cultural, pobres de nós, né. Trabalho, trabalho, trabalho. Como é que surgiu o Cronistas do Descobrimento, né, da editora Ática, que está aí? Para quem... É, a ideia foi justamente colocar num livro só alguns dos cronistas, os principais cronistas do século XVI, né. Começando com a carta de fundação do Brasil, né, o Pero Vaz Caminha, passando por o Pero Lopes, André Teve, Hans Staden, Fernão Cardin, Pero Magalhães Gandavo e, quer dizer, cerca de... são 11 autores e que dá um apanhado geral, então, do que foi o Brasil no século XVI, segundo o olhar do europeu. Nós, obviamente, infelizmente, não temos a versão indígena da conquista tal qual podemos ter no caso da América Espanhola, os Astecas ou dos Incas ou dos mais. No nosso caso, nós não temos o outro lado. Portanto, nós reunimos esses autores, fizemos uma apresentação geral do volume, e cada um dos autores, em particular, desses 11, são apresentados, e os textos com notas e rodapé, né. Sim. Agora, vale a pena lembrar, né, que uma grande parte desses autores que estão presentes no livro, eles já não são editados individualmente há pelo menos uns 20, 30 anos. E, em conjunto, quer dizer, uma antologia que reunisse todos os viajantes que escreveram sobre o Brasil no século XVI, essa é uma das únicas, ou a única obra que existe no mercado. Quer dizer, existe uma edição dos anos 70 da Editora Abril, mas que já está fora de mercado. Isso me faz pensar no seguinte, talvez, a pesquisa em si, certamente, já seria difícil. E, por causa disso, talvez tenha sido mais difícil ainda, encontrar os escritos, o suma, ir até a fonte. Como é que foi esse trabalho de... É, porque os textos nós tentamos sempre obter as melhores versões, né. Por exemplo, a do Caminha, trabalhamos nesse, especificamente, com a edição do Jaime Cortesão, muito boa, feita quando ele estava no Brasil, que ele passou um período exilado aqui no Brasil, durante a ditadura salazarista. E os outros textos, buscamos sempre procurar, muitas vezes, é o Capistrano de Abril, o nosso grande historiador do começo do século, que parte de alguns desses textos que nós selecionamos, foi ele, que, de certa forma, foi o primeiro a trabalhar. Qual foi o critério para trabalhar com essas cartas? A questão de linguagem e a questão do conteúdo propriamente dito. Qual foi o critério que vocês utilizaram? Olha, eu acho que, sobretudo, a representatividade dos autores. Quer dizer, então escolhemos os autores principais do período. Nós não tivemos um cuidado muito grande, vamos dizer, de procurar textos acessíveis, porque, efetivamente, a linguagem do século XVI, o português do século XVI, é efetivamente muito diferente do português de hoje. Quer dizer, não haveria trechos mais simples para o leitor. Quer dizer, o leitor terá uma certa dificuldade de se habituar com esse português da época. Foi mantida a linguagem da época? Foi mantida a linguagem da época. Não houve nenhuma adaptação para... Não, não. Não. Em todos os casos, em todos os autores, nós mantivemos essa linguagem. Quer dizer, é uma leitura que requer uma atenção especial, né? É um documento histórico, isso não. Claro, porque é um documento histórico. Agora, o que nós selecionamos foi trechos desses documentos mais significativos em termos históricos. Então, escolhemos trechos específicos do Caminha, escolhemos trechos específicos do Pedro Lopes de Sousa, por exemplo. O Pedro Lopes de Sousa, irmão do Martim Afonso de Sousa, veio para o Brasil em 1531. Isso, em 1531 fizeram a... Que é o ano da fundação de São Vicente, ou perto disso? É, em 1932. 32 de São Vicente. Mas isso não é eles que vão fundar São Vicente, o Martim Afonso e tal. Exatamente. E aí nós escolhemos o trecho que eles, na região de São Vicente, encontram náufragos portugueses que já estavam estabelecidos aqui, como o famoso Bacharel de Cananeia e o João Ramalho. Então, tivemos o cuidado de selecionar textos com mais significância histórica. Eu vou chamar agora o nosso querido Capelli. Nós vamos ver uma matéria a respeito. Vamos lá. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral? Foi seu Cabral? No dia 22 de abril? Esse já foi tema de música e de desfile de escola de samba. Mas, principalmente, é o tema da festa dos 500 anos do Brasil. Embora muita gente não saiba direito como foi que as coisas aconteceram, para deixar tudo bem claro, procuramos um professor de história. Ninguém melhor para explicar quem foi Cabral, ver o vaz de caminha e como os portugueses chegaram aqui. O Brasil não foi descoberto sem querer. Ele foi descoberto de forma proposital. Havia a questão de tomar posse das terras, possíveis terras, referidas no trabalho de tordesilhas de seis anos antes. É bom colocar que eles tinham certeza da existência de terras, já que o próprio Vasco da Gama, três anos antes, já havia relatado isso. Uma coisa interessante é pensar por que por tanto tempo se achou que o Brasil foi descoberto sem querer. É muito fácil explicar isso. A primeira é que não era comum eles divulgarem o verdadeiro objetivo da viagem. Afinal de contas, o mundo não é como hoje conhecido. Então o sigilo é importante. E a segunda coisa mais importante é que para nós, a chegada ao Brasil, nós somos o Brasil, então é a coisa mais importante. Mas não era. Era realmente um produto inferior. Quer dizer, já que estamos, não custa desviar um pouco e tomarmos no posse. Pedro Alves Cabral não é um comandante de navio. Ele é um fidalgo escalado para chefiar. Você tinha na expedição grandes navegadores como o Bartolomeu Dias. E na verdade, a função primordial dessa expedição era ir até a Índia. A carta de Pedro Vaz Caminha, que hoje todo mundo conhece, não era pública na época. Demorou a ser publicada e ser divulgada essa carta. A carta que é escrita de 1º de maio é um relato confirmando, no fundo é isso, confirmando a chegada às famosas terras que ele já tinha e relata as primeiras impressões. E ela não dá muitas informações ao rei. E isso que é engraçado. Ela não fala ainda da exploração. Ele não encontra nada que pudesse ser explorado, pelo menos à primeira vista. Quer dizer, Portugal não tinha ideia, mesmo quando veio ao Brasil, que estava naquele momento mudando a sua história de metrópole. Os portugueses também trouxeram na bagagem um legado importante para o futuro da nação, a língua portuguesa. Aliás, nos tempos da colonização, ensinar para os índios o que o Pascoal ensina para a moçada era uma forma eficiente de dominação. O ensinamento de português é uma exclusividade dos jesuítas. Ou seja, aí a igreja tem um papel muito importante. Mudaria alguma coisa para o Brasil se franceses ou holandeses ficassem aqui? Eu duvido muito. Eu diria que mudaria a língua. Nós falaremos Mon Amour, Croissant, ou falaremos holandês. Então eu diria que a língua portuguesa se torna hegemônica no momento que a colonização portuguesa se torna eficaz no Brasil. Oh gajo, mas diga-me cá, quando será que nós deixamos de ter esse sotaque português para falar do nosso jeito brasileiro, a língua portuguesa? Nós não perdemos o sotaque. Nós transformamos um sotaque que era de natureza popular e tradicional, eu diria arcaizante, que se transformou em função das novas circunstâncias. E este português também acabou enfrentando aqui em outras circunstâncias fatos de linguagem que se assemelham a uma competição com o próprio português já transformado em Portugal, nas regiões urbanizadas, sobretudo de Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e assim por diante, que tinha as suas características modificadas pela mudança cultural que a Europa sofria e especialmente o reino, em função também da presença marcante das viagens, das conquistas portuguesas ultramarinhas e que representavam uma mudança radical na vida cotidiana de Portugal. Até a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro foi importante na formação do nosso jeito de falar. Os cariocas aprenderam com Dona Carlota Joaquim e sua corte aquele sotaque bem peculiar. Não é, meu irmão? Com a chegada da corte acontece um fenômeno curioso, é uma relusitanização da língua portuguesa do Brasil, porque todos começam a imitar a corte, a corte se torna um fenômeno extremamente influente, é um centro de irradiação de influências, e a presença de um número muito maior de funcionários, enfim, de nobres, portugueses, sobretudo de Lisboa, vai conferir ao português do Rio de Janeiro, por exemplo, traço que tem até hoje. É uma das causas de nós termos uma leve chiante, por exemplo, no S do Rio de Janeiro, em posição bastante visível até hoje, e que não aparece, por exemplo, no português de certas regiões do interior, em que o S tem traço arcaizante, como nós encontramos no português caipira, no português do interior do estado de São Paulo, em algumas regiões de Minas Gerais. Não se diz vocês, como no Rio de Janeiro, mas vocês, de uma forma muito mais suave, como era no português antigo. Polícia do Flamengo, polícia Botafogo, da Barrada de Juca. É, polícia, 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 polícia pode vir. Minha Nossa Senhora! No período, nós temos um processo de independência, e com a independência, a afirmação de uma nacionalidade. Começa a se valorizar elementos locais. O advento do romantismo traz traços muito mais visíveis da tentativa de firmar-se uma personalidade local e de uma cultura que se apresenta cada vez mais visível e que tenta se tornar independente, não só no aspecto político, mas também no aspecto cultural em relação à metrópole. Esse processo de tendência para a afirmação de uma nacionalidade vai se acentuando gradativamente, mas só se consolida, com certeza, a partir do movimento modernista. Nos orgulhamos de ser o único grande, grande país civilizado tropical. Isso é nosso defeito, nossa impotência. Devíamos pensar, sentir, como os indianos, xins, gente de Benin, de Java. Talvez, então, pudéssemos criar culturas e civilização próprias. Pelo menos, seríamos mais nós, tenho certeza. A história do Brasil é curiosa. Não tivessem vindo os portugueses, mas os franceses ou os holandeses, se eles tivessem conquistado a colônia... É, Pascuali, o nome do programa ia precisar ser diferente. Seria Nossa Língua Nederland, Nossa Língua Holandesa, ou quem sabe, com um biquinho, Nossa Língua Francesa. E estaríamos falando de croissant. Estaríamos falando au revoir. Pois é, mesmo sem que falemos francês aqui, falamos, né, uma série de palavras francesas, mas isso é papo para outro dia. Queria comentar rapidinho, ele falou que o professor de história, o Mauro, disse que o Cabral era um fidalgo. A palavra fidalgo tem uma origem impressionante, né? Filho de algo. É formada por aglutinação, filho de algo. E por que filho de algo? Que é para diferenciar filho de alguma coisa, filho de alguém, daquele que não era filho de ninguém, ou seja, a nobreza, entre aspas, né? Esse negócio é terrível, né? Terrível, depois a gente fala disso. A gente vai para um pequeno intervalo, Nossa Língua Portuguesa volta já já. Então o Cabral era filho de alguém? É isso? É, sabe-se muito pouco sobre o Cabral, né? Bem, assim como sobre o Caminha, né? Estimos que tinha nascido o Caminha em 1450, morreu em 1500, em Calicut, na Índia, né? Aliás, o Caminha não nasceu em Caminha, eu estive nessa cidade em Portugal, chamada Caminha, bonitinha, pequenininha, fica lá em cima, pertinho da Espanha, e muito bobão, eu fui lá achando que, né, a cidade tinha esse nome, e cheguei lá e descobri que o Caminha não tinha nascido lá, coisíssima nenhuma. Então é provável que tenha até nascido no Porto, mas não se sabe, muitas dessas informações não são precisas, mesmo sobre o Cabral, até porque, qual a razão que o Cabral tenha sido o chefe dessa expedição, foi a única, inclusive, que ele chefiou. E o Cabral, quer dizer, era um membro da nobreza ligado ao Dom Manuel I, e responsável formal pela essa grande expedição, que, claro, evidentemente, tinham outros grandes navegadores que vieram junto com o Cabral e que acabaram morrendo, é o caso do Bartolomeu Dias, que chega ao Brasil, conhece, descobre, ele é um dos participantes do documento do Brasil, mas, no caminho em direção à Índia, ele mora justamente no Cabo da Boa Esperança, o mesmo cabo que 12 anos antes ele tinha ultrapassado. Certo. Agora, vamos falar mais um pouquinho da língua, só mais um pouquinho. O professor Oswaldo, o grande professor Oswaldo, de quem eu fui aluno, tocou em alguns pontos interessantes dessa história da coroa, a coroa exercendo aqui um papel de centro das atenções, e, consequentemente, o pessoal tentando imitar a coroa. Existe hoje, por falar em coroa e por falar em passado, existe hoje uma visão de que o português do Brasil seria muito mais próximo do português da época do descobrimento do que o português de Portugal em relação a esse mesmo português dessa época. O que vocês apuraram nessas coletas todas aí? Bom, é difícil dizer, porque quando se fala nisso, pensa muito na parte fonética da língua, né? E, na verdade, nós estamos trabalhando com o português escrito. E o português escrito, em relação à fala, já apresenta uma série de diferenças. Agora, certamente, o português de hoje, tanto no Brasil quanto em Portugal, é completamente diferente do português ser cientista, né? Quer dizer, esse português é um português anterior a Camões. Eu acho que o grande divisor de águas é o Camões com os Lusíadas, que funda o português moderno, que é o português que nós falamos hoje. Bom, e já que a gente tocou aqui em questão linguística, a gente vai agora para uma conversa um pouco mais centralizada nisso, mas já, já. Pois é, inevitável falar da palavra nau. E eu queria que você lembrasse, Olivier, uma coisa importante da recomendação que fizeram a vocês. que nós falássemos em navios, porque nau, caravela, batel e uma série de outras palavras técnicas, né, de navegação, designam embarcações muito específicas. Sim. Então, não se pode dizer, por exemplo, que Cabral veio com 13 caravelas. Parece que, efetivamente, caravelas eram três das 13 embarcações. Certo. A palavra nau tem origem latina através do catalão, né, e entrou, acabou entrando numa série de palavras, né, derivadas aí, por exemplo, naufragar, né, que, não sei, acho que o sentido é óbvio, né, naufragar, e náusea, que tem alguma coisa a ver com o mar, né, a palavra de, vem do grego a partir do latim, né, que é o enjoo marítimo, né, o enjoo causado pelo mar. Em italiano é muito interessante isso, é mal di mare, né, quando o cidadão está em plena terra, né, não andou de navio, não pegou barco, não fez nada, pegou um trem e se sentiu mal, meio enjoado, e tal, mal di mare, né, é muito engraçado isso. Nauta, né, daí o Argonauta e por aí vai. Mas eu achei interessante saber isso, que não se pode, então, generalizar, cada coisa, cada um tem um nome específico. É, as embarcações, de acordo com o número de mastros, com a tonelagem, aí tem uma série de especificações, né, que determinam que tipo de embarcação é. E de qualquer maneira eram 13, e uma delas não chegou. O Vasco de Ataíde naufraga perto, próximo a Cabo Verde, chegam 12 ao Brasil, uma retorna avisando, leva a carta do caminho, avisando do descobrimento. Retorna logo? Retorna logo. Aqui é a nave de mantimentos, que veio trazendo mantimentos e tal. Vão 11 para a Índia e no caminho 4 naufragos. Então retornam somente 7 a Portugal. Puxa vida. Bom, e tem também o nome de um molusco que é interessante, é Nautilo. Nautilo, que vem do grego e tal, através do latim, e quer dizer marinheiro ao pé da letra, né, e é um gênero de molusculo, né, com esse nome. Quer dizer, a palavra tem realmente uma ramificação. Na época, nos textos, vocês acabaram usando, como já disseram, por recomendação e embarcação, mas nos relatos dos correspondentes, entre aspas, qual era a terminologia usada? Olha, eu acho que essa terminologia varia, mas eles usam homens, em geral, eles não chegam a falar de marinheiros, E quando se referem às embarcações? Falam em naus, né? Falam em naus. A presença de naus. É. A palavra mais constante é naus. Mais constante são naus, é. E como ele lembrou, quer dizer, que é uma questão, é bem genérico, né, porque depende do tipo de embarcação, algumas tem essas diferenças técnicas, né, por causa daquilo, é extremamente difícil a navegação pelo Atlântico e também o tempo da viagem, né, por chaveira, algumas chegam a demorar 12, 18 meses, né, ou mais até, tempos depois, quando o Fernando Magalhães fez a primeira viagem circo-navegação da Terra, foram três anos, afinal, foi de 1519 a 1522, e das centenas e marinheiros voltaram menos de duas dúzias, né. Bom, de qualquer maneira, é importante dizer que a viagem de Cabral demorou, eles saíram de Portugal 9 de março, 9 de março, e chegaram aqui 22 de abril, né, um mês e 14 dias, porque março já tinha 31 na época, 44 dias em suma, 44 dias. É isso. Pois é, estamos aqui com os cronistas do descobrimento, né, com o Olivieri e com o Villa. Eu tenho aqui uma carta de um piloto anônimo, né, e lá pelas tantas ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, estes nos deram notícias da nau que se tinha esgarrado, da nau que se tinha esgarrado, né, que é esgarrado de esgarrar, esgarrar, garra, né, todos nós hoje em dia usamos a palavra desgarrar, né, e são equivalentes, esgarrar, desgarrar, só que isso cria uma certa confusão, né, o que justifica até uma coisa que aconteceu recentemente, eu vou chamar, é jogo de futebol, vocês vão ver, vou chamar aqui. Depois Bentinho marcou um golaço, só que o árbitro Vladimir Vassoler anulou, alegando que a bola estava furada. Pois é, tinha que ser com a portuguesa, né, com a lusa, a bola ia furar em que jogo? Ou no jogo do meu time, no Juventus, ou no jogo da portuguesa, porque fora isso, não dá. E já que o assunto é Portugal, dias depois eu ouvi um dos jogadores da portuguesa dizendo que a bola desvaziou, né, a bola desvaziou, e a bola não desvaziou, os dicionários não registram isso, registram esvaziar, consequentemente, a bola esvaziou. Agora, interessante que em muitos casos há essa equivalência, desgarrar, esgarrar, despertar, espertar, que é uma coisa interessante, e despertar, tornar esperto, porque afinal das contas, quando se acorda alguém, né, o que é que se faz, né, é dizer para esse cidadão, ó, fique esperto, porque o negócio começou, né, o batente começou. Essa, vocês mantiveram mesmo os termos que estavam lá. Sim. Giolhos, por exemplo, que eu vi, aliás, na carta do Manuel da Nóbrega, aparece 100H, giolhos, mas eu acho que, não sei se houve qualquer problema de revisão, isso acontece, a gente sempre ouve, lê, né, giolhos, que é joelho. Os índios ficavam de joelhos, batiam a mão no peito, não é isso? É o que diz lá o trecho. E essa palavra não está nos dicionários de hoje, palavra do português arcaico. Como é que o leitor faz nessa hora? Ele... Olha, na maioria dos casos, em que havia uma certa dificuldade, a gente colocou nota de rodapé. Agora, eu diria o seguinte, Giolhos talvez não esteja no Aurélio, olha, com certeza no Caldas Aulet, mas ninguém mais tem o Caldas Aulet, infelizmente, não se encontra mais o Caldas Aulet, só em Sebo, é verdade. Só em Sebo, caro, caro, nas bibliotecas, nas bibliotecas e tal. Eu ouvi dizer outro dia que o Caldas seria reeditado, obviamente, com atualização e tal, seria interessante. de qualquer maneira, é interessante a coisa da nota de rodapé, né? Era muito difícil, quer dizer, colocar a nota de rodapé para um número muito grande de palavras, porque trunca a leitura, né? Se não, temos que fazer como fez a Marilena Schaui, que fez o livro do livro, né? Na Leitura do Real, que é interessantíssima, ela fez um livro à parte para todas as citações. É isso, nós temos de encerrar. Aliás, vamos falar, só mais um segundinho, vocês têm uma outra publicação, né? Perfeito. Que é a carta... Do achamento. Do achamento. Também é uma palavra do século XVI, que era a palavra usual, no século XVI, para se designar o que hoje se chama de descobrimento. Descobrimento. Então, Antônio Carlos Olivieri e Marco Antônio Villa, muito obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Pela oportunidade. Nossa Língua Portuguesa fica por aqui. Língua Portuguesa, Nossa 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 língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nós, nossa língua